Pessoal, estamos aqui no Sunset Sound, em Hollywood, um estúdio clássico, e eu vou mostrar para vocês, através do Jeff Neal, que é do staff daqui, o que é um reverb de verdade, de onde surgiram os reverbs que a gente usa hoje em hardware e depois em plugins. Os discos que vocês ouvem que tem aquele espaço todo, vocês vão ver o verdadeiro motivo. E agora eu vou mostrar para vocês. Oi, Jeff. Esse é o Jeff, e ele é do staff aqui do Sunset Sound em Hollywood. Mostra só um pedacinho do estúdio, uma mesa custom. This is a custom also. É uma mesa custom feita pelo Sunset Sound com equalizadores API e aqui um monte de hardware. Ok. Essa é um... It's a quick. É uma filmagem rápida. E aqui não é um cofre. Here's a reverb chamber. This is a reverb chamber. Um chamber de reverb real. He's taught many records like the Doors and Van Halen. Como ele tá dizendo, já fez Doors, Van Halen. It's in there, let me grab a flashlight, if there is one. If there isn't one, hold on. Here's the chamber. Aqui é o chamber. Tá sem luz. Com rca 44 mics. Aqui tem um microfone rca 44, 44. E um alto-falante theater speaker. Um alto-falante alto-falante. E eles... A mesa, the console feeds, sends a sound to that speaker. Manda som pra esse alto-falante. Dentro dessa sala, que vocês estão ouvindo o quanto viva ela é. E esses dois microfones rca captam o som dessa sala. Então o reverb é real. Então... We can go back to the light. Looks like a safe... Orfridge. Yeah, a meat locker. Yeah. Hey, Jeff. Thank you. Obrigado. My pleasure. Thank you for opening... Literally opening the studio to me. Anytime, anytime. My pleasure. Thank you. Alright. A